Neste vídeo de hoje vou te ensinar a multiplicar de uma forma incrível. Venha comigo. 8 vezes 8, 64. 6 vezes 3, 18. Agora multiplique cruzado e some os resultados. 3 vezes 8, 24. 6 vezes 8, 48. 48 mais 24, 72. Agora basta somar estes resultados. 4, 6 mais 2, 8. 8 mais 7, 15. Passo 1, fico 5. 1 mais 1, 2. 68 vezes 38, 2584. Uau!